Bom dia, boa tarde, boa noite gente. Olá, meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar de livros. Os Bridgitos e Capítulo 9. E esse Capítulo 9, gente, está O Arraso. No Capítulo 9 dos Bridgitos, a Daphne, ela vai para um baile, mas ela não vai com o Simon. E aí, ela olha se ele está no baile. E ela se repressiona que ele não está. Que houve um acordo, né? Para a Daphne arrumar o marido, o Simon pode ir em todos os lugares que ela vai. Então, em alguns eventos, o Simon não vai com a Daphne. Mas aí, o lance que ela estava à procura dele, que ela já está perdidamente in love. ela está apaixonada por ele. Aí, o outro irmão, o dela, percebeu isso. E aí, ele fala. E aí, a procura do Simon, e aí, ela assusta, gente. E aí, ela fala. Não, não, não. Aí, ele fala. Eu vi ele. E aí, ela olha. Na mesma hora. E não era ele. E aí, ele vai. E fala para ela. Eu sei que você está. Eu sei que você é mas você está apaixonada por ele. E aí, ela nega. E aí, ele vai e fala. bater pra trás. Agora, não é mentira. aí ela fala mas eu não sou boba é mentira sim e aí ele fala agora não é olhe para atrás que é e aí nisso esse Simon fala oi no ouvido ai gente eu adoro isso e nisso a hora que ele fala isso com ela ele ouve o irmão dela esse irônico e falar perto do Simon que ele é o irmão é o predileto dela e aí ele fala nossa o que é que o Anthony fez para ele não ser o seu irmão ou a predileto e ela não responde nada e aí ela chama o Simon para ir com ela e ver o duque que o duque queria falar com o Simon e aí ele o luta dele ver o duque que era amigo do pai dele e aí ela e aí ele vai e e segue ela e aí o duque ele vai e fala para o Simon que ele está com várias cartas que era o duque é pai dele e aí e aí gente a hora que ele fala isso para o Simon ele fala eu ou não é quero ver essas cartas e aí a e aí a Daphne fala para com isso era o lance que eu ia falar para ele e aí e aí a Daphne pede para o duque que não acho que o jogue é fora e aí o duque fala eu tenho as cartas para eu te entregar mais uma grande conversa contigo antes o de minha morte que está perto e o burro do Simon ele nega essa conversa e aí ele vai e sai rápido a Daphne sai atrás dele rápido e aí em vez dela criticar ela não o critica mas o outro também ele não o questiona ele em nada e aí gente a hora que ela que ela faz isso ela vê que ela o ama e aí ele vai e é reparando que ela não a fez nenhuma nenhuma pergunta é para ele e aí ele vai se aproximando dela e a hora que ele vai se aproximando dela ele a beija e aí acaba o gavê tudo e amanhã tem mais gente eu amei que assim foi o luxo do luxo do luxo do luxo esse a 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 afim um do outro, que um amor ele começa com uma grande amizade, com carinho e com respeito e não é olhar a pessoa e falar eu te quero agora, na hora e aí faz várias coisas, não é assim, é amor, é amizade, é diálogo, é o a conhecer e o respeito, então a hora que eu a vejo, que o Júlia Kim mostra isso no livro dela, é maravilhoso e eu acho que isso não é, é fora de moda gente, nós temos que dar valores a nós mesmos, espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje, beijos, amanhã tem duas resenhas do capítulo 10 e 11, e aí irá faltar só 10 capítulos para acabar esse livro e eu essa semana eu irei ocorrer, porque eu estou amando esse livro, beijos, tchau ou arrevoar, curte, se inscreva e comente, tchau tchau ou arrevoar